Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um rolê de Breath of Fire 3 Eu vou aproveitar Que tipo no último lugar que eu tava Na torrezinha Lá eu consegui uma Vale de bambu E tem alguns Bichos daqui que eu não peguei Eu nem sei se dá pra pescar Com um sapo Ótimo lança dentro Que isso cara Eu vou testar algumas iscas Porque tem alguns iscas que ficam bem no fundo E agora eu consigo chegar mais longe Aquele talvez não goste Opa peguei Opa peguei Peguei não né O caramba Esse bicho é forte Tá Agora eu tô conseguindo Mantendo a moral A barrinha dela vermelha ali da força já tá quase zerada Cansou né Não desespero Eita Pô é maneiro esse povo hein Opa Opa Boa Agora Essa aqui eu acho que não dá pra pegar não Tem um outro desse Tem um outro desse Mais nesse canto Isso Nossa Peguei quase em cima não Quem quer minhoca? Quem quer minhoca? Quem quer minhoca? Opa Opa Pegou Vem 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 Uuuu Fácil Ainda foi recorde maior que a outra ainda Eu vou botar uma moeda que eu quero pescar esse cara, na verdade ele é traído de bem longe. Então o truque mais fácil para poder pegar ele é você trazer ele cá para a porta dele, boa, pronto. Vamos ver o que ele tem para trocar. Então precisa de quatro peixes voadores. Isso aqui também não é nada demais, então é melhor guardar os peixes para futuramente. Eu vou dando umas pescadinhas em alguns lugares conforme for progredindo, mas no final das contas se faltar peixe eu faço um vídeo específico de pesca e vou vendo as paradas. Eu vou aqui nesse coffee shop rapidinho, comprar um brownie especial, espacial. Essa musiquinha é 10. Olha, tem uma cafeteria. Por que não tomamos alguma coisa? Olá. Estão presos aqui também? Não? Perguntei porque tem alguns estranhos revistando todos na estrada e ninguém pode ir para o Índia. Mas isso significa mais crente. Mestra do capitalismo. Deve ser... Deve ser os homens que perseguem vocês. Desculpe-me, mas você é a Momo? Há quanto tempo? Sou eu, Palette? Sim, sou a Momo. Mas não sei quem é você. Sou... Sou eu. Sou o diretor da plant que seu pai construiu. Pode ser que meu pai teve a ideia de usar minério clínico para ter plantações mais fortes. Mas ele morreu antes da planta estar completa. Sim, exato. Desde que seu pai Repsol morreu, nós só tivemos problemas com as máquinas da planta. Eu acredito. Somente meu pai poderia fazer uma máquina para usar assim. Aquela que usa a crente para a colheita... Aquela que usa a crente para a colheita ser mais rápida. Eu não... Eu não posso negar. E por isso que eu peço, Momo, se você pode me ajudar? Você conhece todo o trabalho do seu pai, não é? Ficaria feliz em ajudar. Então... Posso ter acesso às máquinas? Sim, é claro. Oh, muito obrigado, Momo. Eu te vejo na planta então. Estranho... Desculpa, Momo. Eu não tenho certeza se entendi isso. Bem, sabe? Tem essa planta que o pessoal usa a crente para cultivar e bem... Meu pai ajudou a construí-la. E uma vez que são máquinas do meu pai, bem, pensei que talvez eu possa ajudar um pouco. Digo, não poderemos ir a outro lugar da estrada por um tempo, certo? Bem, aqui... Pera, tem uma coisa aqui que eu não lembro aqui. Ah, lembrei. Isso aqui é de uma missão muito importante e muito lá na frente. Você parece que tem algum potencial. O que você diz? Quer ser um aprendiz? Sim... Desculpa, se quer ser um aprendiz você deve ter pelo menos 15 tipos de armas. Eu não preciso de fracote no meu caminho. Até logo. Que dico, pô. E quantas armas eu tenho? Zero aqui. Duas aqui. Zero aqui. É, eu acho que eu... Talvez tenha sido errado vender as armas, né? Mas, pô, tô cheio da grana, não tô? Não. Achei que tava com bem mais dinheiro. Paz, ele tá ali? Ah, não tem nenhum vendedor aqui, não? Ah, ela é vendedora. Comprei só umas coisinhas, né? Pra ajudar na minha trajetória. Mas, nada demais não. Só... Antídoto... Só essas coisinhas assim. E bem, é isso. Vamos em direção a Plant. Na verdade, vou mostrar aqui o lugar. Tem esse negócio aqui que eu não posso entrar ainda. Tem aquilo ali que vai ser importante. Essa aqui é a Plant que eu vou ter que ir. Mas, também tem outras coisas pra mostrar por aqui. Tem o Check Point que eu vou sair pra outro lado do continente. E aqui, provavelmente, vai ter... Ó! Outro cavalão ali. Tô esperando então. Já pesquei nesse episódio. Vou aproveitar pra pescar ali de novo. Oh! Como é que eu... Burro, hein? Ih! Aqui tem... Tem os peixão. Eu acho que é Bass. Ou outra coisa, talvez. Será que gosta de minhoca? Gosta de minhoca! Eu não sei, desgraça. Eu não sei, desgraça. Quase, quase lá, quase lá. Oh! Desgraça. Pode não, pode não. Não quero perder isso, cara. Ah, tonto. Ih! Eu já tô... Rank 2. Que pesca. Não que isso modifique nada, né? Pô! Ah! Achei que era alguma outra coisa. Tinha aqui. Eu não posso dizer, é... Tinha aqui. Vamos lá. Depois que ele cansa fica bem mais tranquilo, mas é foda tirar ele do fundo. Só uma coisa, tem um, dois, três, quatro, cinco, não tem seis, não tem sete, oito. É, como eu já peguei até o dezessete, então eu creio que não seja por ordem. Também tem muita nossa distância, enfim, tem muito peixe para pegar ainda. Olha lá, o otário. Não lembro se ele é o Vale ou se é o Sander. Vamos na Plant. Ah, nossa, lembrei o quão corre é. Aí, maconheiro. Pô, esse lugar é uma desgraça. Para chegar nos lugares é o inferno. E aqui, isso aí está certo. Esse lugar é muito doido. Eu acho que é para cá, né? Eu acho que é para cá, né? Dica do dia, não vá pelo lado direito, nem puxe aquela alavanca vermelha que tem lá depois do lado direito. Porque ela vai atrasar muito sua vida. Pô, tá, o caminho eu acho que é para continuar seguindo pelas esteiras. Caceta, que lugar chato. Caceta, que lugar chato. Onde estará a mão? Ah, tem que tocar. Tínhamos esperança em você. Digo, foi muita sorte nos encontrarmos, amor. Como sabe, eu trabalhava com o assistente do seu pai. Ele construiu os reatores. Mas, agora, qual máquina precisa consertar? Hehehe. Bem, tenho que dizer a você. Nós consertamos as máquinas. O que preciso é com... Preciso de ajuda é com isso, não sei. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos, dê uma olhada nisso. Talvez seja isso, não sei. Que fofo. O que é isso? Fofo? Como pode dizer isso? Fofo. Fofo. Não podemos vender isso. Fofo. Então, temos que levá-lo à área de descarte. Mas, há vários dias, estávamos coletando as plantações que são processadas e descartadas no lixo. Bem, como eu devo dizer isso? Você achou um mutante como esse? Exato. Um enorme mutante. Todos tem medo e não chegam mais perto do despejo de lixo. E ele se misturou com minério de crisme? Sim. Mas, não temos ideia do que fazer com ele. Bem, vamos cuidar dele. Digo, isso não aconteceria se não fossem os reatores do meu pai, certo? Muito obrigado, mono. A área de descarte está dentro da montanha oeste daqui. Vou tomar providência para sua visita. Tá. Então, é isso. Aqui é o início, né? É. Então, o lugar que eu tenho que ir é aqui na Dump. E esse lugar é onde eu vou no próximo episódio. Então, esse episódio termina por aqui. Até o próximo episódio. É nóis!